Se você perguntar pra qualquer pessoa se ela gostaria de aprender inglês automaticamente, sem nenhum esforço, ela com certeza ia dizer que quer, lógico, né? Quem que não ia querer isso? É tipo querer ficar com o shape perfeito, a barriga tanquinho. O problema é ralar pra isso, é ter que ir pra academia todo dia, não é? Inglês é a mesma coisa, mas se eu te dissesse que sim, tem como aprender inglês sem ter que estudar. Eu tô falando de inglês, aprender inglês no automático, só fazendo tudo o que você já faz no seu dia a dia. Sim, exatamente o que você já faz. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar e eu vou te falar como é que você pode destravar o teu inglês em 2023, vamos lá. Fala, galera Trunks, Peter aqui. Bom, acho que antes de começar eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, né? Tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo não é o método mais rápido pra se aprender inglês. Definitivamente não é. A dica que eu vou dar pra vocês aqui nesse vídeo é como aos poucos transformar o inglês em algo automático pra você. Vai começar a entrar realmente no automático. Você vai aprender sem nem se dar conta que você tá aprendendo. E isso, na boa, acredita, galera, isso acontece. Agora, realmente, se você precisa aprender inglês rápido, né? Tipo pra uma viagem ou pra uma entrevista em inglês, sei lá, que você vai fazer daqui, né, três meses, aí realmente você precisa focar, você vai precisar estudar, você vai precisar dedicar horas do seu dia completamente direcionados a aprender inglês. Porque você tem um curto prazo de tempo e aí você tem que se focar pra ter um resultado rápido, você não precisa nem ficar fluente, né? Mas aí você vai estar sendo ativo. O que eu vou mostrar aqui agora é uma forma passiva de aprender inglês. É realmente no automático. O lance é que nem todo mundo consegue ter esse foco. Você não consegue se focar. Eu vou aprender inglês, vou lá, porra, vou me dedicar pra inglês. As pessoas não querem, as vezes as pessoas estão com outras coisas, outras responsabilidades, não tem nem tempo pra estudar inglês. Não é difícil aprender inglês. O lance é conseguir estudar todos os dias, ter disciplina. Então quando você aprende na automática é muito melhor. Hoje eu falo inglês, mas por que eu falo inglês? Eu aprendi... Bom, eu tive inglês no colégio, mas não foi o colégio que me fez aprender inglês, né? Eu aprendi inglês com o tempo. Eu nunca me foquei em ler um livro lá pra aprender inglês. A minha imersão no inglês foi muito grande. Eu assistia filmes sem legenda, depois eu assistia séries sem legendas. Eu tinha a TV Acaba, então eu botava lá Warner, Fox, aqueles canais normais, então eu assistia séries legendadas. Então eu ficava vendo as vezes o mesmo episódio com legenda, traduzia a letra, mas coisas que eu gostava de fazer, então eu não fazia nem pra aprender inglês. Mas era tanta imersão no inglês que acabou moldando o inglês que eu tenho hoje. Só que quando eu vim pros Estados Unidos, aí a imersão é muito maior. Peter, você não mora numa casa onde todo mundo fala português, né? Brasileiro, português Brasil. Sim, eu falo em português Brasil com a Andresa, com os meus filhos. Toda minha família e meus amigos contou na minha casa, a gente fala em português, né? Só que a imersão aqui é muito maior. Tocou campainha, é um gringo. Eu tenho que falar inglês. Entendi um telefone, é um gringo. Liguei a TV, é gringo. É inglês o tempo todo, então as palavras vão surgindo. Quando você percebe, você tava falando coisas que você não falava antes. Você fala, pô, eu não falava isso antes. E você percebe isso acontecendo. Então, ou seja, eu fui aprendendo no automático. Então foi assim que eu acho que moldou realmente o inglês que eu tenho hoje. O Lucas e o Breno, por exemplo, os meus dois filhos, eles aprenderam inglês sabe como? Jogando Minecraft com fonezinho aqui, né? Fonezinho, headphone aqui. Tendo que se virar no inglês pra falar com os amiguinhos dele que eram de outros lugares no mundo. O pessoal não tava falando português BR lá, né? O pessoal falava outros idiomas ali. Volta e-mail o Lucas. Pai, como é que eu falo isso aqui? Como é que eu escrevo isso? E ele é não errado. A vantagem de criança é que eles não ligam pra errar. Eles não têm vergonha nenhuma em errar. O adulto tem. O adulto começa a portuguesar o jeito de falar pra ficar mais bonitinho. What is your name? Ele se sente melhor falando assim, né? Ele não quer perder o accent, perder completamente o sotaque brasileiro. Então, porra, os moleques vão lá, porra, vão voando no inglês. Por isso que aprende rápido. E aí acaba sendo uma questão de mentalidade, de dedicação. Quem realmente tá disposto a correr atrás e aprender, vai aprender. Não tenho nem dúvida. Quem quer aprender, se dedica, foca que vai aprender. A gente volta naquele exemplo da academia, né? Se você tá indo pra academia malhando todo dia, comendo direitinho, dormindo direitinho, você vai pegar a shape. É certo que vai. Você tá fazendo tudo certo. Não tem como. Só se for um caso raríssimo da natureza. Só que nem todo mundo tem essa urgência pra aprender inglês. E até por isso falta aquela motivação. Tipo, pra que eu vou me motivar pra aprender inglês? Eu não preciso falar inglês, né? O pessoal vai pensar isso. Do mesmo jeito que pra muita gente falta a motivação de ir pra academia todo santo dia, também falta a motivação de estudar todo santo dia. E às vezes não é nem questão só de motivação por motivação, não é isso. Eu não tô dizendo que você é preguiçoso, não é isso, ok? Você pode até ser preguiçoso, mas não é isso que eu tô falando aqui agora. A gente gasta energia mental com tanta coisa, né? Tipo, negócio, família, casa, trabalho, enfim, faculdade, né? O que é que ocupa a sua mente no cotidiano acaba consumindo muito aquela parte, aquela energia mental que você precisa pra aprender inglês. E aí quando você tem um tempo livre, você já tá pedindo a renda. Você não vai querer usar o tempo livre pra estudar inglês, por exemplo. Eu sei como é quando você não consegue focar em outras coisas. Eu entendo isso, ok? Hoje meu dia tá muito completo com afazeres, eu deixo de fazer outras coisas, como por exemplo, né, academia, né? Hoje eu voltei, mas é complicado, porque a cabeça fica em outro lugar. Então, é complicado, né? É complicado. Por isso que eu defendo que aprender inglês precisa ser uma coisa menos mecânica, uma coisa mais natural, ali no seu dia a dia. É um idioma, você tá... você aprende português até hoje. Você aprende português, às vezes surge uma palavra nova. E você aprendeu português no automático. Por que não aprender inglês também no automático, né? Ah, Peito, eu já tentei, mas não consigo, não entendo nada quando falo. Lógico, né? Você conhece menos 100 palavras em inglês, ainda treina menos de 10 minutos por dia a cada 3 meses. Por isso, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é bem simples. Primeiro de tudo, o único esforço e trabalho que você precisa fazer é saber o básico do inglês, caso você não saiba o básico, ok? Isso realmente não tem saída. Você precisa saber o mínimo, na boa, vocabulário básico, ti, it, né? Presente, passado, futuro dos verbos padrões, verbo fazer, né? I do, a regrinha de usar o wing, né? No gerúndio, né? I'm doing, I'm making, I'm smelling, I'm running, eu tô correndo, enfim. Aliás, I do é ótimo, ok? O verbo I do. Você tem que aprender isso. Se alguém pedir pra você fazer alguma coisa, é só você dizer, yes, I do, né? Ou se você não quiser, no, no, I don't. Faz a comida hoje, yes, I do. Pronto, já era. Tudo isso é básico do inglês, né? Aquele básico do inglês de escola. Assistindo dois ou três videozinhos no YouTube aqui de inglês básico, você já aprende. Aí você vai treinando, ok? Caso você não saiba, lógico. Aí você vai treinando, vai falando, vai anotando, vai se dedicando um pouquinho, porque esse inglês básico é fácil. Eita, mas eles falam rápido, eu não entendo. Beleza, você não é obrigado a entender quando falar rápido. Eu também não entendo. Quando o inglês fala muito rápido, pô, bota a quinta lá, às vezes eu perco uma palavra ou outra, não adianta. O que eu tô falando agora fluentemente é o brasileiro, é o português brasileiro. A gente tem maneira de falar brasileiro, né? Então você tem que aprender só o básico, você tem que aprender o que significa. E isso vai te dar o start que eu tô falando aqui agora. A mágica é que a partir do momento que você sabe isso, o resto você consegue pegar 100% no automático, só fazendo coisas que você já gosta, fazendo coisas que você já faz. Basta você botar o inglês no seu dia-a-dia. Tem vários países no mundo com duas, três línguas nativas. Tem países com várias, dezenas, e as pessoas simplesmente falam essas línguas porque faz parte do cotidiano delas, faz parte do dia-a-dia dessas pessoas. Então, na boa, deixa eu te perguntar, o quanto o inglês faz parte do seu dia-a-dia agora? O quanto você fala inglês no seu dia-a-dia com sua mãe, com seus amigos, com seus pais, não importa, o quanto você faz? Você assiste série dublada? Tá na hora de você assistir inglês, concorda? Tira a dublagem, passa pra inglês. A dublagem brasileira é ótima, eu adoro a dublagem brasileira, eu sei disso. Mas, pô, você quer aprender inglês, assiste legendado, vê a pronúncia das palavras, olha a entonação, a forma de falar, o sotaque, né? O sotaque, isso é muito importante, tem muitas nuances que você não pega na dublagem. Aliás, o que você pega na dublagem? Nada, né? E olha, você tira a dublagem, começa a assistir uma série ou outra série, volta, assiste uma série que você já assistiu dublada, de repente você tira até a legenda já que você assistiu dublada, né? Tira a legenda, que você já vai entender o que tá falando. Aí você vai assistindo, você vai perceber uma melhora no inglês, assim, absurda. Só de você tá vendo com a legenda ali, você já tá entendendo, você tá associando algumas palavras de mão no automático. O cara tá falando lá, espere por mim, wait for me, e você tá ouvindo ele falar isso, é surreal isso. E é engraçado, né, porque eu usei esse exemplo agora do wait for me, porque eu aprendi wait for me no desenho do Peter Pan, da Disney, lembra até hoje, né? Wait for me, aí eu não tinha legenda, e eu entendi na cena, na situação, na ilustração, o que era espere por mim. Então, se você já viu a série inteira, você quer maratonar de novo, pô, maratona com a legenda em inglês, né, pelo menos dessa vez, você lembra das cenas, você conhece as falas, você vai conseguir contextualizar tudo que você tá lendo e tá ouvindo, você já viu. Então não bota mais a legenda em português, bota em inglês, depois tira a legenda em inglês, você já sabe o que vai acontecer ali, mas você escutar e ler em inglês, porra, vai te dar um pontapé gigantesco no teu inglês. Porque você vai tá lendo e vai tá ouvindo a pronúncia certa. Tem de gente que aprendeu inglês vendo série, ó, não é brincadeira, eu aprendi muito vendo série. Você quer um exemplo? Todo mundo odeia o Chris. Seriado que todo mundo viu, sabe todas as frases dubladas, todas. Você pega e assiste em inglês. Você vai entender as frases porque você já conhece em português. Faz isso, faz esse exercício, é prazeroso. Seria parecido com o espanhol. Você sabe todas as frases do Chávez, por exemplo. Aí você assiste em espanhol, você vai aprender espanhol. Um lance aqui é que tem série muito específica que usa muitas palavras diferentes. Então pode ser que pra você não adianta ver Grey's Anatomy, por exemplo, em inglês, se o seu foco não é saber palavras de medicina. É muito avançado, é muito técnico. Você não vai ver House, por exemplo. É complicado pra caramba. Pô, aí tu bota uma série mais aquelas coisas de sitcom, aquele mais engraçadinho, mais fácil, vocabulário mais fácil. Two and a half men, Friends. Pô, tem a maior galera que aprende com Friends. Eu usei Friends até pra exercício, pra me exercitar. Vai no básico, vai nas que tem aquelas conversas de dia a dia. The Office, Friends, How I Met Your Mother. Aí você vai assimilando. Até dá com as séries mais específicas, dá. Você vê uma série policial, o cara falando hands up, a outra põe as mãos pra cima, o que significa? Você vai assimilar o inglês. Hands up! Lógico, você sabe. Freeze! Put your weapons down! Aquelas coisas que a gente já sabe o que o cara vai falar. A mesma coisa vale pra geração dos anos 90. Na época não existia tanto risco dos jogos chegarem aqui traduzidos no Brasil. Os jogos chegavam tudo em inglês. Aí, como consequência, hoje em dia quem é gamer na faixa dos 20, 30 anos, tem o vocabulário de inglês ali, que dá pra se virar. Se o cara pegar um jogo 100% em inglês, ele consegue se virar fácil no menu. Consegue seguir as instruções do jogo. Né? Se bobear até a história, ele entende. Quem é que lembra dos jogos do Resident Evil? Você tinha que achar a key pra te travar a porta, né? Key, né? Cê sabe o que que é. Não vou falar! Então, automaticamente, você se lembra pro resto da vida que... Key, é, é... Ok, vou falar, é chave. Mas você sabia dessa, né? Tem gente que trabalha pra mim que literalmente aprendeu inglês lendo HQ. Na boa, se você gosta de quadrinhos, ao invés de ler em português, lê em inglês. E vou dar uma dica. Eu aprendi muito inglês lendo quadrinhos. Peter, mas quadrinhos de super-herói não é difícil? É. Mas eu não aprendi com inglês de super-heróis. Eu lembro, uma vez, que meu pai me deu... Chegou pra mim... Não lembro se o meu pai que me deu chegou pra mim, que meu irmão dos Estados Unidos não lembra. Mas chegou pra mim na minha casa uma revista do Pato Donald. Uma revista vinha do Pato Donald. Galera, eu juro pra vocês, eu era garoto. Eu lia e entendia muita coisa. Por causa, primeiro, do vocabulário fácil, mais voltado pro infantil. E das ilustrações, ajudava muito. Sabe o que eu quis fazer? Pedir mais revistas em inglês. Porque eu, garoto, sentia que eu tava aprendendo inglês. Isso é bom demais. Aí a palavra que você não entender, a frase que você não entender, joga no Google Tradutor. Não tinha isso na época. Pra mim não tinha, eu tinha que perguntar pra alguém. E aí tinha que achar alguém que sabia inglês. Também não era fácil, não. Antigamente, né, Google Tradutor era motivo de piada. Você usava o Google Tradutor, pô, eu lembro de vários, né? Várias palhaçadas que o Google repetia pra gente. Mas hoje em dia é uma ferramenta excelente. Usa até um pouquinho de IA, né, pra responder a gente. Você consegue até ouvir a pronúncia da frase no Google Translator. Você bota lá a frase em inglês, peta o íconezinho lá pra ouvir, e tá lá aquela mulher falando inglês, maravilha, né? Uma dica bem geral com relação às redes sociais. Pega teu celular, vai nas configurações, coloca o idioma inglês. Você escutou o que eu falei? Você vai fazer isso, ok? Eita, mas é muito difícil. Porra, faz isso. Eu fiz isso pra espanhol. Meu professor de espanhol falou pra eu fazer isso. Putz, eu achava ruim, porque tava tudo em espanhol. Tudo no celular também de espanhol. Até as notificações... Putz, mas eu comecei a entender as palavras. Você faz isso no inglês. O inglês tá no nosso cotidiano muito mais do que qualquer outro idioma. Muito mais do que o espanhol. Então você vai ter muito menos problema com o inglês. Passa as configurações do teu celular. Coloca o idioma em inglês. Caso você use muito o Twitter, entra mais nas discussões gringas. Bota o algoritmo pra te mandar coisa de lá de fora também. Dá pra você fazer isso. Você pode indicar o Twitter pra te mandar coisa de fora. Pô, eu tenho coisa pra caraca de fora no meu Twitter. Então você entra também em grupos gringos de coisas do seu interesse no Facebook. Você tem lá, sei lá, um pitbull. Você gosta de ver coisa de pitbull, labrador. Seja lá qual cachorro você tem. Entra no grupo gringo dessa raça. Acompanhe as discussões. Use o Google Tradutor pra jogar suas dúvidas lá. Pra você interagir com a galera. Na verdade eu falei pra vocês que eu aprendi inglês com séries, músicas, traduções de músicas. Sim, aprendi pra caramba sim. Vou voltar um pouquinho a fita, né? Porque eu esqueci de mencionar isso. Mas como eu mais aprendi inglês de todas as formas. Respondendo e-mail do eCortes. Do meu site gringo, né? Que é o Cifras Inglês. É o etrassincortes.com. As pessoas mandavam dúvidas pra mim, né? Queriam saber como é que usava o site. Eu tinha que responder em inglês. E eu não sabia inglês totalmente. Dá pra escrever. Aí o que acontece? Eu tava no meu trabalho e perguntava pro cara que tava do meu lado. Como é que eu escrevo isso? Como é que eu boto isso no passado? Pô, eu aprendi muito. Olha... Olha, eu aprendi demais. Só que você não tem um cara do seu lado, né? Mas você tem o Google Tradutor. Usa, vai lá, pergunta. Pergunta pro Google. Como eu escrevo isso aqui? Como é que eu faço no passado? Você vai perguntar tanto que vai chegar uma hora que determinadas frases você não vai mais perguntar. Você já sabe a resposta. Então, vai no Facebook e interage com as pessoas que estão lá no gringo. Né? No inglês. E assim, no Facebook tem literalmente qualquer grupo de qualquer coisa. Grupo de bolo, grupo de Marvel, grupo de moto, grupo de economia, grupo de ciência. Tem de tudo. Mesma coisa com o YouTube. Assiste vídeos de canais gringos. Procura coisas que são do seu interesse. Não importa o que seja. Pela carpintaria, negócios, gameplay. Meu filho mesmo, ele só assiste gameplay de canal gringo. Ah, Peter, mas hoje ele é fluente em inglês. Ele é mais fluente em inglês, inclusive, hoje, do que no português. E o que eu não acho nenhum mérito, né? Pra mim é demérito, porque foi uma falha minha. Ele tem que saber português também. Mas eu digo isso porque, mesmo antes de saber o português, ele já via gringo. Ele gostava de pescar algumas coisas. Ele não conhece nada de YouTube brasileiro. Tipo, nada mesmo. Se você é do meio acadêmico, procura artigos na gringa. Traduz esses artigos. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pesquisar e aprender inglês. É muito importante ter acesso a artigos da gringa. E aí, se você curte músicas pop, rock, o que for, pega as traduções da música, Vê a letra. Você vai fazer isso por gosto. É gostoso fazer isso. Até pra você saber o que você tá cantando, né? É uma sensação diferente quando você canta uma música sabendo o que você tá cantando. Sabendo o que significa cada palavra que você tá cantando. Aliás, dica de ouro aqui. Pesquisa a mesma música que você gosta. Mas pesquisa com lyrics. Pega, sei lá, Wonderwall do Oasis. E coloca lyrics aqui no YouTube mesmo, onde você tá. E vai acompanhando a música com a letra. Olha essa. Você tá acostumado a ver o clipe. Mas agora não. Você vai lá, né? Wonderwall, Oasis, lyrics. Vai aparecer o clipe pra você com a letra embaixo. Aí você vai acompanhando com a letra. Pô, maneiro, né? E aqui tem uma parada sobre aprender inglês, né? Aprender inglês não é você que aprende. É o teu cérebro. Eu sei, ridículo o que eu falei. É como o teu cérebro capta os sons e consegue traduzir informações. É o teu cérebro se acostumando com sons que ele nunca escutou antes. Tudo que eu tô falando aqui agora, cada palavra que sai da minha boca, pra vocês é completamente normal. Agora bota pra um gringo ouvir o que eu tô falando. Ele vai ficar assim, ó. E ainda vai ficar impressionado como é que vocês entendem o que eu tô falando. Pra eles é um idioma, ó. Não entende nada. Mas você já acostumou cada vocabulário desse, né? Cada palavra dessa. E no inglês também, sabia? Por exemplo, eu tava já manjando inglês, mas fui pro restaurante. Eu não consegui entender o que a mulher falou no restaurante. Por quê? Porque não era o mundo do vocabulário que eu tava acostumado. A mulher falou de menu, dos pratos. Eu não tava acostumado. Hoje já vai no automático. Não porque eu aprendi mais... Também porque eu aprendi mais inglês, mas... Porque eu convivi com aquele idioma. Então se você vai no aeroporto, as palavras vão ser diferentes do que no restaurante. Sabe? Você vai num posto de gasolina, vai ser outras palavras. Então vai colocando isso. As músicas vão te ampliar muito o vocabulário. Todas as palavras que você pronuncia são só sons. Sequência de barulhos, né? Que juntos formam frases. E aí por lembrar desses sons, o seu cérebro consegue entender. E é interessante porque você não tá entendendo o que eu tô falando. Porque você tá juntando as palavras. Não é isso. Às vezes eu começo uma frase, você já sabe como essa frase vai terminar. Quando eu falei agora, às vezes eu começo uma... Você já sabia que eu ia falar frase. Você tá tão acostumado, tão automático no português. Você já sabe o que vai acontecer depois. No inglês é a mesma coisa. Por isso que às vezes quando o cara fala muito rápido. Um... Aquele inglês contínuo. Que você não consegue nem ver a divisão das palavras. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Por quê? Porque você acostumou a entender palavra por palavra dito dessa forma. Quando eu falo assim, então você pode entender o que eu estou dizendo. Porque é muito simples. Mas se eu falo muito rápido, provavelmente vai ser muito difícil para você entender. Certo? Uma frase eu falei lento. Outra frase eu falei bem devagar. Talvez você não tenha entendido nenhuma das duas, né? Uma palavra dita pausadamente atrás da outra fica mais fácil para você entender. Só que no português isso não é necessário. Porque você já sabe o que vai acontecer. Por isso que o gringo entende o rápido. Porque ele já sabe a frase. Ele não aprende mais uma palavra. Ele aprende a frase. Você também é assim. Viu? Você sabia que eu ia falar. Você também é. Você sabia que eu ia falar isso. Incrível, né? Eu não sou especialista para explicar isso certinho para vocês. Mas no inglês, no começo, você vai começar ouvindo... Um monte de som esquisito. Depois de você pegar no tranco, você vai conseguir perceber as palavras que estão no meio desses sons. Aí você vai ouvir esse mesmo... E ver que tem um water ali no meio. Sabe? Water é água. Entende? Quem que viu o décimo terceiro guerreiro? Você viu? Com o... Qual o nome daquele ator? O Antônio Bandeiras. Você viu esse filme? É exatamente isso. Pegaram um cara de fora, botou no meio lá do... Dos bárbaros, bárbaros. Aí na perspectiva dele, os bárbaros. E ele assim, ouvindo. Aí de repente o tempo vai passando, de repente ele escuta... Me passa essa bebida. As palavras iam começando a chegar nele. É a mesma coisa com você. Outro exemplo aqui. Tocar violão. No começo, seus dedos nem se mexem, né? Fica travado. Apertar as cordas dói a ponta dos dedos. O som sai um horror. Mas é praticando todos os dias. No mês, eu te garanto que você aprende a fazer pelo menos uma sequência de três acordes. Pratica todo dia. Duvido que você não consegue. E com três acordes, na boa, você toca milhares de músicas. E seu corpo se adaptando. O que acontece quando você dá um controle de videogame pra tua mãe jogar? Provavelmente ela acha tão complexo quanto tocar violão. Mas você sabe usar um controle de videogame com maestria, né? Você sabe movimentar o personagem. Sabe atirar, fazer sequências. Você entende? É treino. Você não vai ganhar músculos comendo muito uma vez por dia. E achar que numa semana você vai ganhar 20 quilos. Provavelmente você vai ganhar algumas gramas a mais. E o resultado vem daqui a uns seis meses. Mas o importante é começar. E pô, você gosta de conhecer pessoas novas? Se você é daquelas pessoas que gosta de ficar lá no Discord, trocar ideia no Omigrid. Pô, usa o Cambly, o High Native, o Buzu. Sabe, você troca ideia com um gringo. Melhor, né? Tem vários aplicativos de conversação em inglês que você pode botar o inglês no teu cotidiano. E você não precisa ser avançado, pô. Manda um. I like books. I like Game of Thrones. In Brazil, I like comer hambúrguer, né? Faz jazz de comer. Hey, hey, I like comer hambúrguer. My front, my front. Cara, o cara vai entender o que você tá falando. O importante é se comunicar. Exerciar a língua. Você não precisa ser perfeito. A mãe da Andresa, ela vem nos Estados Unidos, ela se vira aqui nos Estados Unidos. E não fala nada. Ela se vira e começa a aprender mais do que o pai da Andresa. Que prefere ficar calado porque tem vergonha de falar. Tô errado, Andresa? Não, tá certo. Viu? É exatamente isso. Não tem problema em falar errado. O problema é não falar por medo de julgamento alheio. Dos outros. O que vão achar de mim? Vai por mim. Eu não tô falando isso por falar. Eu tô falando pra vocês porque eu vejo. É isso que acontece. Se você tem vergonha, não. Cara, fala errado. Fala igual o Joel Santana. The books on the table. Head and shoulder. O cara vai tentar te entender. E eu vou te falar. O gringo americano, ele se esforça pra entender você. É que nem nós, os brasileiros, né? Tem alguns outros países que não fazem que... Por exemplo, francês. Se você chegar falando inglês, o cara vai cagar na tua cabeça. Mas o gringo, ele se esforça muito pra entender você. O gringo, né? O americano se esforça muito pra entender você. Bota um podcast em inglês antes de dormir pro teu cérebro ir assimilando as palavras no subconsciente. Aliás, por que vocês acham que muitas meninas sabem cantar músicas em inglês? Sabem cantar Taylor Swift, Katy Perry. Por quê? Porque elas transformaram o inglês em algo do dia a dia. O cérebro se exercita todos os dias pra identificar as palavras. Aliás, aprender inglês com música pode ser até mais difícil pra algumas pessoas. Já que teu cérebro tem que traduzir o inglês com interferência de instrumentos. Tá lá, um monte de instrumentos passando lá. Tem múltiplas vozes. Falta de qualidade, às vezes, na sonorização dos fones. Tenta você entender português com um monte de barulho em volta. Teve várias letras BE que eu não consegui entender a letra. Você também. Para de mentir. Já teve música que você cantava errado em português, né? É complicado, mas assim, quanto mais você deixa o inglês no seu dia a dia, mais fácil fica. E quando você percebe, você tá muito além do que você tava quando você começou. É só se aceitar como criança, ter aquela visão de criança do mundo, sabe? De ter curiosidade, de querer descobrir as coisas, de olhar pra uma palavra e pensar. O que que essa palavra aqui significa? Pô, eu acho que se eu traduzi-la agora eu nunca mais vou esquecer dela. Eu fiz isso uma vez. Uma vez eu precisei sair daqui de casa pra comprar massa de parede. Massa. Cheguei na loja, não sabia como falava massa. Tipo, me virar com o cara. Eu pedi pro cara, me ensina essa palavra aí. Que ele falou pra mim. Peraí, fala de novo aí. E eu falei, nunca mais vou esquecer. Speckle. E eu falei, nunca mais vou esquecer. Exercitei e nunca mais esqueci. Por causa daquele dia. Confie em mim. Assim que acabar esse vídeo, já começa a aplicar as dicas que eu passei aqui nesse vídeo. Quando você se tocar, você vai estar praticamente fluente. Vai estar entendendo tudo, sabe? No pior dos casos, você vai ter um pouco de dificuldade com a pronúncia de certas palavras. Vai ter dificuldade talvez com TH, né? Mas isso é normal. Se tiver dificuldade no TH, manda um T, ok? Não manda S nem F não. Eu prefiro ficar no T. Thank you, I think. Oh, look like that. Something like that, ok? Enfim, você já vai saber inglês o suficiente pra fazer tudo que você gosta de fazer. É até mesmo pra se virar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Vai por mim. É uma sensação gostosa quando você percebe que aprendeu inglês no automático. Inglês não é mais um plus, ok, galera? Inglês é uma necessidade. Pra você disputar mercado de trabalho, você tem que ter inglês. Não é mais um luxozinho. Você tem que ter inglês, ok? Aproveita pra deixar aqui embaixo o link pro nosso treinamento de inglês da Cyberclass. O EnglishPlan, que é mais de 300 aulas de inglês. É um curso completasso de inglês. Se você entrar num curso de inglês em qualquer lugar na internet, tu vai pagar 500 reais, 1000 reais. Na Cyberclass, vai pagar 29 por mês. E vai ter um curso completo, fora as lives que você vai ter também dentro da Cyberclass, ok? Sem pagar nada além. Só pagando os 29 reais por mês. Tá barato demais pra você dar um plus nesse teu inglês que tá precisando, né? Clica aqui embaixo, dá uma conferida lá, porque vale muito a pena. Ah, já comenta aqui embaixo qual é o nível do teu inglês. Manda ver nos comentários que eu vou ler cada comentário. Obrigado por esse vídeo. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque isso é muito importante. Isso dá aquela moral pra gente continuar sempre trazendo pra vocês novos vídeos, novos insights. E quem sabe um desses insights não pode ser o teu que vai te colocar numa outra linha alternativa de sucesso. Obrigado de coração. Até a próxima. Não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera.